Bom dia, meus Boom Shakalakers! Como vão vocês? Tranquilos? Serenos? Eu espero que sim, porque o vídeo de hoje é só pra quem tem coração forte. Vai buscar um chazinho de maracujá enquanto roda a vinheta. Here it comes! Boom Shakalaka! Com certeza vocês já participaram dessa discussão em algum momento da vida de vocês, seja no Twitter ou seja com os amigos em uma roda. Quem venceria uma série entre o Chicago Bulls de Michael Jordan e Scottie Pippen contra o Golden State Warriors de Stephen Curry e Klay Thompson? Obviamente, nunca saberemos a resposta porque esse é um duelo impossível de ser jogado. Mas e se a gente conseguir simular como seria essa série? É claro que a gente consegue. Existe um site chamado What If Sports, onde é possível simular confrontos entre duas equipes de quaisquer épocas. Will Chamberlain contra Shaquille O'Neal? Dá. Magic Johnson contra LeBron James? Também dá. Então, o que faremos hoje é uma simulação de uma série entre os Bulls de 1996, que conseguiram 72 vitórias na temporada regular, e os Warriors de 2016, que superaram essa marca com 73 vitórias. Sim, um duelo entre as duas melhores campanhas da história da NBA. Michael Jordan contra Stephen Curry, Scottie Pippen contra Klay Thompson, coloca o What If Sports na tela. Esse é o site do What If Sports. Se vocês acompanham o Bunchakalaka há bastante tempo, vocês devem reconhecê-lo, pois eu já utilizei algumas vezes aqui no canal, mas faz tempo que eu não utilizo. Então, o site está de volta. Os duelos são simulações. Eu já pré-coloquei aqui, para não perder tempo, o time visitante é o Golden State Warriors de 2015 e 2016, que teve 73 vitórias e 9 derrotas. Curry, Thompson, Barnes, Green e Bogut. E o time da casa é o Chicago Bulls de 1995 e 1996, que teve 72 vitórias. Harper, Jordan, Pippen, Rodman e Luke Longley. Eu vou fazer uma melhora de 7, e eu decidi que o time que tem o mando de quadra é o Chicago Bulls, porque ele é o time que tem que ser destronado. Então, ele tem o mando de quadra, eu inventei esse critério da minha cabeça. Então, serão dois jogos em Chicago, dois jogos em São Francisco ou em Oakland, que é onde o time jogava na época, aí um jogo em Chicago, um em Oakland e um jogo em Chicago, se necessário, no máximo sete jogos, e teremos o vencedor deste duelo hipotético histórico que todos nós gostaríamos de ver, mas jamais veremos ao vivo. Então, basta eu clicar aqui Play Game para ver o resultado do primeiro jogo em Chicago Warriors 2016 e Bulls 1996. 1, 2, 3 e... Chicago Bulls vence em casa, 104 a 95. Abre 1 a 0 na série. Jogador da partida, Dennis Rodman, 17 pontos e 14 rebotes. Vamos ver aqui, os jogadores dos Warriors. Stephen Curry acabou com 22 pontos e 4 bolas de 3. Draymond Green e Klay Thompson, 13 pontos cada um. Harrison Barnes, só 2. Leandrinho, 3 pontos em 14 minutos. Vamos ver os Chicago Bulls. Michael Jordan, 22 pontos também. Dennis Rodman aqui, 17 pontos, 14 rebotes, sendo 6 ofensivos. 14 pontos para Luke Longley, 12 para Scottie Pippen. Então, a vitória no jogo 1 é do Chicago Bulls. Fechamos essa simulação e vamos para o jogo 2. Chicago vence a série por 1 a 0. Vamos lá. Play again. 113 a 87 para o Chicago Bulls. Jogador da partida, Michael Jordan, 32 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. Vamos ver os números Curry, mais uma vez, 22 pontos. Klay Thompson, 18. Ninguém mais passou da marca dos 10 pontos. E pelo... Olha o Ian Clark do banco, 3 bolas de 3 pontos. Eu não lembrava da existência do Ian Clark, já faz um tempo. E pelo Chicago Bulls, 32 do Jordan, 22 do Pippen, com 9 rebotes e 6 assistências. 20 pontos do Tony Cookout do banco, 2 a 0 para o Chicago Bulls, vencendo os dois jogos em casa. Agora o que a gente faz é inverter os dois times. E agora os Warriors estão em casa e o Chicago Bulls está fora. Vamos para mais duas partidas. Se o Chicago Bulls vencer e abrir 3 a 0, a gente sabe que nunca, jamais, nenhum time virou de 3 a 0 para 4 a 3. Então vamos lá. Jogo 3 em Oakland ou São Francisco. E o Chicago Bulls vence de novo. 110 a 101, com 43 pontos de Michael Jordan, 8 rebotes e 3 assistências. Luke Longley com um double-double de 14 pontos e 12 rebotes. 18 pontos de Scottie Pippen. É, minha gente, o Golden State Warriors não está sendo páreo para os Bulls de 96. E no time dos Warriors? Olha o Curry, só 12 pontos, 2 de 9 nas bolas de 3. O sextinho foi o Klay Thompson com 13. Olha só, ninguém fez mais do que 13 pontos. Então, pode ter até um final anticlimático esse meu vídeo. Se os Bulls vencerem o jogo 4, o vídeo já vai acabar por aqui. E podemos dizer que numa hipotética, num hipotético enfrentamento entre as duas equipes, seria uma varrida do Chicago Bulls. E aí eu já consigo imaginar como vão ser os comentários desse vídeo, né? É, estou pedindo para me incomodar, mas vamos lá. Jogo 4 da série em Oakland ou São Francisco. Play again. Os Warriors se salvam vencendo o jogo 4 em casa. 111 a 89. E a vitória foi no último quarto. O último quarto foi 37 a 14. Eles tinham chegado perdendo no último quarto e venceram por 23 de diferença para vencer por 22 o jogo. Michael Jordan, 30 pontos. Luke Longley, 14. Scottie Pippen, 16. Mas o homem da partida foi Stephen Curry com 39 pontos. Vamos aqui para as estatísticas dos Warriors. Sete bolas de 3 pontos. 39 pontos para ele. 18 pontos para Klay Thompson. Os Warriors renascem na série, que agora está 3 a 1 para o Chicago Bulls. Vamos para o jogo 5, mando invertido. Chicago Bulls pode fechar a série em casa. 3 a 1 vai vencendo porque roubou uma partida na casa do Golden State Warriors e pode ser o final da nossa simulação. Vamos lá? Play game. Play game. E o Chicago Bulls vence por 94 a 83. Scottie Pippen, 23 pontos, 6 rebotes, 7 assistências e 6 roubos de bola. É o homem do jogo. E apenas 83 pontos para o Golden State Warriors. Dá 73 vitórias. 31 pontos de Curry com 8 bolas de 3 pontos. Mas ele não teve a ajuda de praticamente mais ninguém na partida. E pelo lado dos Bulls, foram 28 pontos do Cestinha Michael Jordan. Além dos 23 pontos do Scottie Pippen e dos 10 pontos do Ron Harper. Então, na nossa simulação, deu o Chicago Bulls por 4 a 1 na série. Vou dar uma provocada aqui, né? É a segunda final perdida por esse time histórico dos Warriors, né? Porque eles já tinham perdido para o Cleveland Cavaliers naquela virada de 3 a 1 para 4 a 3 com o toco do Lebron e a bola de 3 do Cari. E agora eles perderam para o Chicago Bulls do Michael Jordan de 1996. Não me surpreende, mas eu achava que na simulação a série seria mais equilibrada. Tô louco para ler os comentários de vocês, porque eu acho que vai ser bem polêmico. Mas eu quero saber de vocês, quem vocês acham que venceria essa série histórica? Esse ainda não é o Golden State com o Kevin Durant. Era antes disso, né? Era o time das 73 vitórias. Enquanto o Chicago Bulls ali talvez tivesse o seu melhor momento quando ele derrotou o Seattle Supersonics na final por 4 a 2. Quero saber o que vocês acham. Como seria essa série caso ela pudesse ter acontecido? No caso, eu simulei aqui no computador e deu o Chicago Bulls 4 a 1. Não adiantou botar a camisa dos Warriors aqui, ó. Deu o Chicago Bulls. Muito obrigado por me acompanharem aqui mais uma vez. E eu também peço sugestões de mais duelos históricos hipotéticos para fazer futuramente aqui no canal. Aproveita e se inscreve se ainda não é inscrito, que todo sábado 11 da manhã tem vídeo novo. Até semana que vem. Tchau.